Você já ouviu falar que brasileiro tem mais dificuldade de aprender inglês? What's up, learners? Júnior Silveira aqui, sou professor de inglês online, o mensageiro da brilhagem. Você com certeza já ouviu falar que brasileiro não aprende inglês, ou que é mais difícil para o brasileiro falar inglês? Ou até mesmo você já falou, eu não consigo aprender inglês. Por que será que isso acontece? Só Deus sabe. Bom, eu vou levantar aqui algumas razões, possíveis razões para que isso não aconteça. Você pode concordar ou discordar comigo aqui, colocando nos comentários. Eu dou aula de inglês há quase 15 anos, já vi alunos de diversos níveis sociais, de intelectualidade diferente, profissões diferentes. Enfim, aluno de tudo que é jeito, e eu acredito que eu posso falar com uma certa propriedade. Então eu acredito que primeiro o aluno brasileiro, ele tem aquela síndrome de falar o inglês da forma mais perfeita possível. Ele acha que só vai realmente conseguir falar inglês quando estiver pronunciando perfeitamente todas as palavras, escrevendo muito bem, escutando maravilhosamente bem. Mas não é assim que acontece. Sabe, você na verdade não fica pronto para depois falar inglês. Você vai falando inglês, escrevendo, ouvindo, errado ou certo, mas vai ali, vai indo, vai indo, para depois você ficar pronto. E pronto entre aspas, porque mesmo que você seja mais inteligente no inglês, manje tudo, você ainda vai aprender muitas outras coisas. Coisas novas que vão surgindo no inglês, expressões, enfim, coisas que você não sabe. Então o aprendizado é contínuo, nunca vai parar. E as pessoas não entendem isso, elas acham que precisam estar perfeitas no inglês para começar a falar, sabe? Mas não é assim. Você ficar pronto quando você vai se especializando no caminho. E a especialização inclui fracassos, desmotivação, tombo, pagar mico, errar um monte de coisa. Ixi, meu Deus. Tudo faz parte do processo. Se você pegar aí um japonês, um mexicano, um argentino, enfim, que fala inglês, você vai perceber que eles falam com sotaque, sem nenhuma preocupação em como que ele vai soar para quem está ouvindo. Tipo, ele não tem obrigação de parecer um nativo falando, né? E nós brasileiros, brasileiros, parece que queremos, né, ser o mais próximos possíveis dos americanos e não tem nada a ver. Você não tem que ficar se preocupando em parecer um americano. Você tem que se preocupar em passar a mensagem que você quer em inglês e também receber a mensagem ouvindo bem. É isso que você tem que se preocupar. Então, além de achar que você tem que estar perfeito para falar inglês, vem aí o segundo ponto que eu acredito, porque o brasileiro tem tanta dificuldade de aprender inglês, que é o seguinte. Tempo de estudo. Parece que o brasileiro comprou a ideia de escolas e cursos que prometem fluência em tempo recorde, né? Tipo, aprenda em dois meses. Aprenda inglês dormindo em uma semana, em sete dias. Poxa vida, gente, não é assim, não é assim. A gente quer tudo para ontem, mas não é bem assim, gente. Poxa, aprender um idioma não é igual trocar de roupa. Ah, vou ali trocar de roupa, já volto. Ah, vou ali estudar inglês e aprender em uma semana, já volto, pessoal. Não é assim. Da mesma forma como emagrecer, não é assim. Ficar rico também, não é assim. É um processo. Você tem que sentar a bunda ali na cadeira, estudar, fazer acontecer durante alguns meses, talvez até anos, né? E você ainda vai se especializar cada vez mais. Não compre mais essa ideia de que aprender inglês é rápido, fácil e divertido. Só vão querer vender para você. Uma vez que você capta essa ideia, parece que você tira um peso das costas, sabe? Tipo, ah, essa pressão saiu. Agora deixa eu aprender aqui em paz. É isso que vai acontecer. Então não se preocupe com o tempo recorde de aprender inglês. Por mais que você precise. Ah, é por causa do meu trabalho, não sei o quê. Uma oportunidade aparecer, eu preciso do inglês. Mas é aquela coisa, pessoal. Você tem que estar preparado para quando a oportunidade chegar. Você não tem que buscar a preparação quando a oportunidade estiver aí, ó, do seu lado, né? Aí já vai ser tarde demais. Você não consegue correr atrás do prejuízo, de repente, de um tempo recorde. É tudo ao contrário. Prepare-se primeiro para a oportunidade quando ela chegar. Terceiro fator que eu acredito é a questão da geografia. Como assim? Você vê aí que o Brasil é um país muito grande. Extremamente gigante. E ao redor, né, nas nossas fronteiras aí, temos países que falam a língua espanhola. Né, o espanhol. Então a gente não tem nenhum país muito próximo que fale inglês como língua nativa. Nosso país também não recebe muitos turistas. A gente recebe, sim, americanos e tal, mas não da mesma forma que os Estados Unidos, por exemplo, recebem turistas do mundo todo. O fluxo aqui é menor. Então a gente não tem muito essa possibilidade de praticar o idioma com nativos de verdade. Agora, se você vai para países da Europa, onde você pega um avião, em 20 minutos você está em outro país. Você pega um trem, em duas horas você está em outro país. Que falam ali línguas diferentes, né? Você pega lá a Inglaterra, aí depois você tem a França ali do lado, aí tem Dublin, aí, sabe, tipo Portugal. Os países são muito próximos, né? Então é muito mais fácil o fluxo, a locomoção de pessoas de línguas diferentes andarem em países diferentes. Você tem aí o Canadá, por exemplo, que fala francês e inglês. Na Bélgica, acho que é assim também. Tem o belga, o francês, tem uma outra língua lá. Enfim, você vai em países que as crianças nascem ali e aprendem duas línguas. Poxa vida, como assim? Eu acredito que a geografia influencia muito, porque existem países com línguas diferentes, muito próximos. E isso facilita muito a oportunidade de conversa, né? De trocar experiências e também de aprender a língua um dos outros, né? Agora, aqui no Brasil, um país gigantesco. Poucos países de... um país gigantesco. Junta o fato também de nós não termos uma educação tão boa assim, né? Ou então, com uma influência tão grande para aprender inglês desde pequeno. E aí, a gente acaba sendo penalizado conforme o tempo vai passando. O fator número 4, eu acredito que, infelizmente, nem todos os brasileiros têm o hábito de estudar. Muito por conta das poucas oportunidades que, infelizmente, o nosso país oferece, né? Com relação ao estudo. Então, muitas pessoas abandonam a escola para se dedicar ao trabalho. Outras pessoas, infelizmente, não têm tempo para os estudos. Porque, enfim, família, o trabalho ocupa a maior parte do tempo. E talvez até por algumas outras razões financeiras, né? Enfim, a gente sabe que o nosso país tem muito problema. E isso acaba dificultando as oportunidades de estudo, de ganhar conhecimento. E isso acompanha a pessoa ao longo da vida, onde ela sempre vai preferir investir o pouco dinheiro que ela tem, em coisas que não são investimentos que vão retornar para ela. Então, por isso que a gente vê muitas pessoas, às vezes, com um iPhone aí de 10 mil reais, mas não têm condições de fazer um curso, ou até faltam itens básicos de sobrevivência na casa dela. Então, a pessoa prefere ostentar parecer ser do que realmente ser. E investe o pouco dinheiro que tem em coisas erradas. E isso não vai trazer crescimento para ela lá na frente. Então, assim, não estou julgando ninguém, não estou apontando o dedo. Não, não, eu estou aí simplesmente falando coisas que acontecem por causa de crenças, de costumes e de poucas oportunidades que algumas pessoas, infelizmente, têm no nosso país. Não por culpa delas, também não vou colocar a culpa no governo, alguma coisa, não tem nada a ver. Mas, infelizmente, nosso país tem... Acontece isso, não acontece, pessoal? Infelizmente, né? Por isso que eu sou tão a favor do conhecimento, da educação, das pessoas motivarem outras a estudar, de você pegar o dinheiro que você tem, se sobrou alguma coisa aí, e fazer investimentos no seu conhecimento. Um curso, uma especialização, porque aquele conhecimento que você vai adquirir, ele vai ser revertido para você mesmo e para as pessoas da sua família. Porque uma vez que você tem condição melhor financeira, uma condição melhor de vida, tudo isso acaba espirrando para as pessoas que estão ao seu redor, né? Então, a melhor forma de você evoluir é adquirir conhecimento. E um conhecimento indispensável no mundo que nós vivemos hoje, o mundo globalizado, é o conhecimento do inglês. Isso é um investimento que vai se pagar diversas e diversas vezes na sua vida e na vida das pessoas que você ama. Então, se você tem condição de investir no seu conhecimento, de ajudar outras pessoas a também ganhar mais conhecimento, faça isso. Esse é um legado enorme que você deixa para o mundo. Coloca aqui nos comentários se você concorda ou discorda de alguma coisa que eu falei. Fui falando aí de acordo com a experiência que eu tenho, né? Mais uma vez, o que eu falei aqui não é a verdade 100%. Você pode discordar, fica à vontade, é o meu ponto de vista. Se você gostou desse vídeo, deixa o like para ficar feliz, inscreva-se neste canal, ativa o belzinho para receber todas as próximas notificações. Me siga no Instagram, posto muito conteúdo diferente lá, faço lives, interajo com a galera, bato um papo mais íntimo com vocês. E também me segue lá no Telegram, grupo de Telegram com exercícios e conteúdos diferentes para você também. Eu sou o Junior Silveira and that's it for today. Thank you so much guys for watching e lembrem-se, see you around. Bye.